Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia pra vocês. Bom, hoje é segunda-feira, a gente sabe que tá tudo paralisado aí, né? Todos fecharam as empresas por conta do... Enfim, é muita gente, né? Mas o que que acontece? Eu ontem tive uma visão com o presidente, né? Que ainda é presidente. E eu via ele vindo com um bolo, um bolo com uma cereja, né? E isso me... Eu falei, gente, presidente vindo com um bolo, com uma cereja em cima. E já ouviu falar daquela expressão, a cereja do bolo? Então eu fui ver o que que significa isso, gente? O que que é a cereja do bolo, né? O que que é essa expressão, a cereja do bolo? E aí, é uma grande finalização, ou seja, é o gran finale, né? Que eu olhei aqui na internet, eu tô até vendo aqui, ligando aqui pra poder ver. O que que representa a cereja do bolo? A cereja do bolo é a finalização, né? É o gran finale. E aí, eu tive essa visão ontem, então eu creio que algo esteja aí pra hoje um, né? Um desfecho, né? De tudo que está acontecendo. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Eu fico muito grata a Deus, porque Deus, ele vai mostrando cada coisinha, gente. É tão lindo, gente. Eu também tive uma outra visão, como se fosse um estádio de futebol, e muitos brasileiros marchando junto. Coisa mais linda, mas era muita gente, muita gente mesmo. Muita gente, muita gente mesmo. E, como eu falei, né? A gente não tá aqui pra poder falar sobre homens, mas sim sobre aquilo que é a nossa nação, né? Porque a nação que nós escolhemos foi a nação que Deus nos deu. E a Bíblia fala, quando um tolo reina, todo povo padece, né? Verdade. Então, a nossa preocupação é essa daí, né? Eu prego sobre política, na verdade, eu nem me envolveria nisso, mas como Deus me dá sonhos a respeito disso, acaba que tem coisas que eu ainda nem compartilhei ainda. Eu já compartilhei coisas lá no passado, mas tem coisas que eu nem posso compartilhar ainda, mas que Deus já, sabe assim, compartilha com a gente. Eu acho tão lindo, porque é muita fidelidade de Deus, gente. Olha, eu falo pra vocês, a melhor coisa é a gente ter intimidade com o Senhor, porque gente, é muito gostoso. Deus, ele fala as coisas pra gente, assim, sem a gente merecer, sabe? Sem a gente merecer mesmo. E Deus é muito fiel. E aí, deixa eu colocar aqui. É, cereja do bolo. Deixa eu ver. Cereja do bolo. O que que isso significa? Achei muito legal. É, o que que significa a expressão, cereja do bolo? É, expressão. Aqui. Expressão usada pra falar sobre aquilo que serve como uma finalização perfeita para algo ou algum evento. Então, gente, eu creio que, né, em nome de Jesus, muita coisa está acontecendo aí. E aí, é, tive vários sonhos também. Vi ontem, né, os carros dos exércitos. Ontem tive essa visão. Então, é, e é isso aí, gente. Né, é muito forte. É, eu creio que grandes coisas estão por vir. Eu fico feliz de ver, né, Deus agindo em favor do teu povo, né? Porque muitas pessoas, acabou que com isso tudo, muitas pessoas se despertaram a orar, a buscar a Deus, a se aproximar de Deus, a aclamar o nome do Senhor. E isso é muito maravilhoso, né? É, nós precisamos disso, entendeu? E aí, é isso, por Deus. Foi essa visão que eu tive ontem. É, e foi isso aí. Que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus, né? Pra glória do nome do Senhor. Eu tive uma visão também com o Lula, mas o Lula estava de camisa preta. Eu não sei o que isso representa, né? Mas eu tive uma visão com ele de camisa preta. É, uma camiseta preta. Não sei o que eu possa representar. Mas me coloca aí o que vocês acham dessas visões, né? Do bolo na cereja. O bolo era um bolo pequenininho. Ele chegava assim com um bolo pequenininho, mas com uma cereja em cima. E ele chegava assim com a mão, assim. E, né, esses me contam aí o que vocês acham. Que tá por visita, se Deus quiser. Deus abençoe a vocês, gente. Bom dia!